Fala aí pessoal, imagina só um cidadão brasileiro de classe média baixa, com muita conta pra pagar, uma família pra cuidar, trabalhando de representante comercial, administrando a própria empresa e ainda ser metido a Youtube, ter canal e tá com meta de 200 inscritos até início de dezembro. Esse sou eu, e se vocês estão aqui, é porque vocês estão no meu canal. Eu sou Carlos Pierre, representante comercial de venda da Pierre Representações, e tô aqui pra mostrar pra vocês a rotina dia a dia de um representante comercial sem pano preto, sem frescura, sem querer ensinar nada pra ninguém. Vamos nessa? Vamos lá pessoal, passando aí pra quase duas, um pouco mais de duas semanas sem publicar vídeo, um amigo meu chamado Alexandre Neves, vulgo cão dos infernos, sim, acredite, apelido carinhoso, um amigo de muitos anos, um chegado, vem me cobrar que eu não lanço vídeo. Então, baseado no que eu conversei com vocês na live dos 100 inscritos, naquele vídeo que eu não lembro o episódio agora, vou ver se eu ponho aqui embaixo, não dá pra gente colocar vídeo toda hora, demanda muito tempo aí pra editar, pra caprichar, fazer a coisa mais bem feita possível, porque eu sei que minhas edições são uma porcaria, mas eu faço acontecer e publico pra vocês, né pessoal? O que importa é o conteúdo, esse talvez sirva pra alguma coisa. E se vocês pararem pra pensar, eu já tô no episódio, eu já, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, já tenho publicado os 33 episódios. Estamos no início do mês de novembro de 2022. Agora no dia 14 de novembro, que vai ser no início da semana que vem, vai fazer um ano que eu publiquei meu primeiro vídeo, o episódio 01. Se a gente fizer uma conta proporcional, dividir isso aí por 365 dias, eu tô lançando um vídeo a cada 12 dias, 11 a 12 dias. Acho que não é ruim, tem canal pior do que o meu aí, nem frequência, né? Pior que eu tenho conteúdo, pessoal, tem muita coisa aqui na memória do celular. Nesse momento eu tô na metade da edição de um vídeo meu visitando a cidade de Angra dos Reis, que acho que vai dar dois episódios. Tá bem legal, pessoal. Inclusive eu faço uma visita rápida aí à usina nuclear, Angra 1 e Angra 2. Mas é isso. Me ajudem a chegar a 200 inscritos e vão me dando força que eu vou mantendo aí esse ritmo, daí pra melhor, daí pra gente estreitar e publicar vídeos com menos tempo possível. Então, vamos falar de vendas e relatar o que tá rolando no momento? A gente já saiu do dia das crianças, já entramos no período de Natal. Isso no meu ramo, pra quem não sabe, quem tá caindo de paraquedas no canal agora, eu sou representante comercial, represento algumas empresas da indústria de brinquedos e alguma coisa relacionada à papelaria também, tá? Pra mim, a data mais importante do ano é o dia das crianças, de maior sazonalidade, onde os comerciantes disponibilizam muita verba pra comprar e eles investem tudo pra essa data. Sendo que, se algo não der certo no sell-out, na venda final pro consumidor, eles têm o Natal pra consertar e fazer alguns ajustes aí e virar o ano com estoque saudável. Pois bem, a gente acabou de passar o dia das crianças. Meu dia das crianças tava indo muito bom, em janeiro eu comecei a gravar uma sequência de vídeos pra vocês no estilo vlog, né? Aquele vídeo que eu mostro o dia a dia, mostro os lugares, é meio turístico, inclusive, e tava bem empolgado, sendo que em dado momento, no final de agosto, a principal empresa que eu presto serviço, ela chamou a gente pra uma reunião pra dizer que, de uma situação que já não era muito boa, numa redução imensa de mix, de estoque, de produtos, de posicionamento de mercado, de investimento em plano de mídia, depois de toda essa redução, mas sim fazendo um plano muito bom e muito concreto pra que a gente conseguisse resultados pra esse dia das crianças, no final de agosto, depois disso tudo, eles anunciam que a indústria iria falhar e que alguns produtos que estavam previstos chegar não iriam chegar mais. E aí, pessoal, isso tem uma tremenda perda de receita pra todo mundo, pra indústria, pra indústria eu não sei, mas pelo menos pra distribuidora, pra nós principalmente, e aí a gente teve que redesenhar todos os planos, tá? Eu tive que mudar totalmente a minha agenda, eu tava numa batida de viagens e trabalho, a gente fala que eu fiz uma conta burra aqui no Rio, a gente chama conta burra, aquela conta simples, sem muito detalhe, lá em São Paulo os amigos falam que é conta de feira, né? E cheguei à conclusão que não valeria a pena continuar viajando naquele ritmo que eu tava, porque os gastos em viagens são lucros na veia, né pessoal? Então, eu resolvi diminuir o número de viagens, os próprios clientes já estão acostumados em serem, em receber menos visitas, já estão acostumados a atender mais remotamente, então a gente acabou tendo que ser um pouco estratégico e visitar só aqueles clientes realmente que precisam ser visitados pessoalmente pra performarem bem e aqueles que naturalmente chamando os pedidos de forma remota, a gente teve que dar uma segurada nas visitas e aí isso tudo pra economizar verba, porque a receita com certeza caiu depois desse baque que nós sofremos, eu e os colegas que prestamos serviço pra essa empresa, sofremos com esse anúncio aí de redução de volume, né? E aí a gente tocou o barco, fizemos o dia das crianças na maior correria e trabalhando muito internamente aqui no meu lugarzinho, essa bagunça que tá aqui atrás e aí chegou o fatídico dia das crianças, que não foi bom, a expectativa pro dia das crianças, vocês vão ver nos vídeos que eu já publiquei, que as expectativas eram muito boas, os grandes players, os grandes clientes compraram muito, investiram muito, correram, já havia menos volume de produtos disponíveis no mercado, então os comerciantes, o varejo como um todo, correu e tava comprando o que podia, né? E teve grandes clientes que queriam comprar muito mais do que compraram, mas é porque não tinha produto e todos se estocaram bem, se prepararam bem, mas o mercado não correspondeu, não respondeu à altura, tá? O dia das crianças foi bem morno, não foi um dos piores, mas foi bem morno, foi abaixo das expectativas. Eu tive um crescimento ainda em linha com a distribuidora que eu presto serviço, na casa dos 6%, mas isso sem fazer conta com a inflação, tá pessoal? Então não sei se esse crescimento é pra se considerar. E é lógico que com essa queda que eu tive de volume em relação ao passado, os investimentos com visitas externas, etc, caem naturalmente. E foi o que aconteceu no dia das crianças. Agora passou, estamos iniciando o período de Natal, já houve um primeiro planejamento, não tem muita verba pra gastar, não tem muito produto disponível para o Natal, então a gente vai trabalhar praticamente com o que tem, com um pouquinho que tá pra chegar e com um pouquinho de verba que tem pra investir em mídia e em viagens. Então não vou deixar de viajar não, vou gravar novas viagens pra vocês, semana que vem eu começo a viajar e atender alguns clientes, mas sinceramente eu tenho que ser muito estratégico, não vou pegar o carro e vou pra rua de forma cega, não tendo a certeza que isso vai me trazer produção, tá? Que não vai me trazer retorno. De todas as empresas que eu trabalho, a principal é a Hasbro, ao qual eu já venho trabalhando há alguns anos. Essa empresa escolheu encolher no mercado. Então, quando eu falo muito do meu trabalho, como eu falei há pouco, eu falo exatamente de Hasbro, porque é ela que impacta, ela é a principal retabilidade da minha empresa, né? Mas eu tenho também a Buba, que é uma ótima empresa, e essa sim, essa tá com o gráfico apontado pro alto e tá crescendo, sendo que o meu negócio conquistado com a Buba, o meu share, a minha participação, a participação dentro do meu negócio da Buba, ainda é morno, ainda é pequeno, né? Mas eu tô muito contente e tá indo muito bem. Assim também com a TatoFan, que é uma empresa de tatuagens, nesse momento a gente vem trabalhando muito bem a TatoFan com alguns produtos de Black Friday e Copa do Mundo, tá? E a futebol é uma gênese fala, a gente tá às vésperas de começar a Copa do Mundo aí do Catar, e o que eu vendi de bola de futebol, pessoal, essa ajudou e muito. Acho que depois da Hasbro, essa é a empresa mais forte que eu tenho, depois que vem a Buba e depois vem a TatoFan. Sem contar outras empresas que eu trabalho, tá, pessoal? Não vou relatar todas, porque aí existe uma miscelânea. A própria distribuidora, que é onde eu vendo o Hasbro, ela tem uma miscelânea, é um mix enorme que, entre eles, contempla até Intex, que são infláveis, piscinas e acessórios. Tá legal? Olha, o representante hoje tem que trabalhar com muita coisa, ele tem que atirar pra todos os lados, com responsabilidade, trabalho bem feito, ótimo atendimento, ok? Entre esse período que acabou o Dia das Crianças até uma semaninha após, pra gente começar com as estratégias de Natal, eu aproveitei pra cuidar um pouquinho de coisas que precisam serem cuidadas e que estavam na geladeira. Como, por exemplo, meu carro, manutenção preventiva. Eu tive que dar uma mexida no carro, fiz uma manutenção preventiva que até consumiu um pouquinho de dinheiro, de verba, pessoal. O meu carro é um carro ano 2019 e tá comigo desde o início, eu peguei novo e ele tava precisando, por exemplo, trocar correia dentada, porque já tava com mais de 50 mil quilômetros rodados, então eu troquei correia dentada, esticador. Além de óleo, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar, não troquei nessa revisão porque eu troquei na passada. Troquei as paletas do para-brisa, que você tem que comprar uma boa de qualidade, porque senão é uma porcaria, não funciona, você gasta dinheiro à toa. Filtro de ar condicionado, mais o que, pessoal? E uma revisão geral que o mecânico dá uma olhada no fundo do carro, nas mangueiras, nos vazamentos, sistema de arrefecimento, né, de ar. Enfim, isso foi feito. Eu vou botar um videozinho aqui pra vocês, onde eu falo um pouquinho do que foi trocado no carro e mostro lá no local, na oficina. Bom, aqui, ó, são os componentes que foram trocados no carro. Não sei pra que o Kinkas, o meu mecânico guarda isso, acho que ele acha que eu sou desconfiado dele, ó. Mas é o óleo que foi colocado no meu motor. Aqui, é o esticador, senhor Sérgio? Vou abrir pra gente conhecer junto, porque eu sou ignorante, não sou mecânico. Esticador, se falassem esticador, jamais saberia que era isso. Aqui, ó, é o filtro de óleo. Não precisa mostrar com essa bobagem. Esse aqui, filtro de cabine, é com certeza o filtro do ar-condicionado. E, por último, e não menos importante, a correia dentada. Por causa de uma correiazinha dessa aqui, ó, é uma diferença de R$300,00 de gasto pra R$5.000,00. R$5.000,00 é exagero, né, mas uns R$3.000,00 pra cima, sim. E a palheta do ar-condicionado. Isso foi trocado fisicamente da máquina. Ó a máquina aqui, ó. Ó a máquina na oficina aqui, ó. Ó a filha do Kikad e do Sérgio. Bom, voltando, isso foi o que eu pude fazer. Além disso, eu precisei cuidar da minha marca, pessoal, da imagem da minha marca, da Pierre Representações. Então, no carro, por exemplo, o adesivo, os adesivos do meu carro estavam ótimos quase todos. O do capu estava muito queimado, porque aquilo ali com o calor que o motor, né, gera, ele vai cozinhando aquele adesivo, né, de baixo pra cima. E aquele adesivo foi ficando pálido, foi perdendo cor. Gente, é a minha marca. Tive que mandar fazer um adesivo novo. É... Me custou, se eu não me engano, R$30,00, porque eu já tinha arte. Eu só levei o pendrive e mandei imprimir. Só que eu gastei mais R$50,00 pra instalar esse adesivo numa casa especializada. Também vou botar as imagens aí pra vocês. Aresivação de loja. Que agora não é nem tanta moda, mas isso um tempo atrás era moda, né. Aí tem que ir atender, né. Oi. Só que eu tô... É, só que eu tô ocupado aqui fazendo o adesivo no... no capu do módulo. e aí Passo, que já tá vendo? Não, é, só que bom. Tá, tá. Tá. Não tem que ir krijgando. Pára, assim. Bárra... Tchau, tá. Tchau, tá. Ítido, pô. Tchau, tá, tá. Eu tô... Tá, tá. Tá, tá. Também nesse inteirinho, pessoal Eu percebi que as minhas camisas do meu uniforme Aquelas camisas pretas Que eu tinha no total de umas 5 camisas Que eu mandei fazer lá atrás em 2019 Estavam já perdendo a cor Estavam ficando cinzas Então, eu preciso de uma renovada No guarda-roupa É investimento, é grana Mas é a minha marca que está em jogo A minha visibilidade Então, está aqui, pessoal Vocês devem ter reparado que eu troquei de blusa Foi para chamar a atenção de vocês Para causar impacto Então, eu mandei fazer umas blusas diferentes Essa daqui é amarelinha A laranjinha que está aqui Já veio para o corpo E a preta, pessoal O preto não tem igual Para o cara gordo, igual a mim A preta não tem igual Aqui dá o charme Mas eu estou experimentando novas cores também Eu não sei se eu tenho imagens para mostrar sobre isso Se eu tiver, eu vou mostrar aí agora Mas precisei dar uma cuidada disso também No mais, pessoal Aproveitei e injetei dinheiro e investimento em mim Fui fazer o check-up Eu não fazia check-up há dois anos Ainda estou em processo de check-up Na verdade, não tenho resultado ainda Posso comentar isso com vocês depois em outro vídeo Mas eu aproveitei e procurei um médico Fiz um hemograma completo Os exames Eu sou filho de diabéticos e hipertensos Na minha família Entre eu, meu irmão mais velho e meus pais Eu sou o único que não toma remédio constante E controlado Graças a Deus Não preciso tomar remédio algum Porque eu não tenho nada Eu não tenho depressão alta Eu não tenho diabetes Enfim Por enquanto, né, pessoal Mas tenho 46 anos de idade E tenho esses exemplos em casa Então Essa genética, né Então fiz o check-up agora O exame de sangue vai sair Resultado daqui a dois dias Fiz o exame de imagem Onde outras coisas ali Também é próstata Abdomen total Enfim E é isso Essas coisas são muito importantes Nessa lacuna de intervalo Entre dia das crianças e Natal Protocolei essa manutenção em mim Na minha empresa E no meu carro Beleza? Entre outras coisas que aconteceram também, pessoal Estou com uns probleminhas também particulares Minha mãe está meio dodói A gente está procurando cuidar Eu e meu irmão mais velho E ao mesmo tempo estou fazendo obra Pessoal É o... Não vou falar a palavra feia não Mas é muito ruim Obra é pesado Então você imagina se acompanhar a obra no dia a dia E poderia usar isso como bengala Para estar me defendendo Para você e estar demorando tanto de publicar vídeo Mas não é o caso Apenas para divulgar O que está rolando comigo de momento E tem uma coisa que eu estou muito chateado Porque eu não consigo entender A utilidade disso Pessoal Eu recebi uma carta No endereço da minha empresa Que não é aqui onde eu moro Recebi uma carta De um auto de constatação Do core Eu não tenho core Já falei isso aqui no canal Nenhuma empresa Me pediu core até hoje Eu já vivo como representante comercial Desde 2018 E nunca fui cobrado Agora recentemente Fiz uma seleção Para tentar entrar em uma empresa Eles me pediram core Eu falei para eles Que eu não tinha Mas se eles me contratassem Eu tiraria o core Isso foi Há uns 5 meses atrás Numa daquelas feiras de negócio Que eu fui Mas não deu em nada E agora chegou esse auto De constatação do core Me obrigando E me encurralando Me ameaçando Dizendo que eu tinha Que tirar o core Porque eu estava ilegal Olha, não sei Por que eu estou ilegal Por que as empresas Nunca me cobraram Por que até agora Eu não precisei Não sei a utilidade disso Eu entendo Por exemplo O CRM Para um médico Entendo um CRO Para um dentista O CREI Para engenheiros Até mesmo porque A gente não A gente sabe Que um profissional Dessas profissões Que eu acabei de mencionar Não podem trabalhar Se não tiverem esse registro As empresas nem contratam Já o core não O core Nunca ninguém me cobrou E por que agora Eu tenho que entrar Sabe qual é o problema De eu entrar para o core, pessoal? É mais uma despesa Para a minha empresa No momento de baixa Rentabilidade Aí todo ano Eu tenho que pagar uma anuidade Que eu não sei o valor exato Mas acredito eu Que deve estar perto Dos 500 reais Então, pessoal Se alguém que está vendo Esse vídeo aí Souber a utilidade do core Por favor Eu sou representante, Pierre E já fui ajudado O core interviu para mim Numa situação Que uma empresa Estava sendo irresponsável Injusta Para que serve o core, pessoal? Me ajuda Entendeu? Então, estou bem chateado Com isso Não gosto Tem um tal Desprotecionismo também Mas nem isso Eu vi no core até hoje O protecionismo Que eu falo é o seguinte O advogado tem que ter O registro deles Que é a OAB Esses dias Eu estava cuidando De uma documentação Do imóvel velho Que eu tenho Baratinho E aí tinha que fazer Umas situações Uns processos burocráticos Eu fui até um fórum Aqui onde era registrado O imóvel Para a gente Lavrar uns documentos Pegar umas assinaturas Do juiz Chegou uma hora Que eu esbarrei Na burocracia Sabe por quê? O funcionário do fórum Lá no fórum do Meier Barra aqui do Rio de Janeiro Falou para mim Seu Carlos O senhor não pode fazer Nada daqui para frente Só quem pode fazer É um advogado Com OAB Aí sabe o que aconteceu Pessoal Eu perdi 5 mil reais Na mão do advogado O cara levou um papel Para ser carimbado É o protecionismo Pô O CORE Nem isso tem Pessoal Então vamos parar De falar de CORE Aqui Senão daqui a pouco Os caras me processam Aqui Então sei lá O que eles podem fazer Comigo Ah Tem um calendário Muito importante Que o Brasil Está cada vez mais firme Com ele Que é a Black Friday Eu falei de Natal Dia das Crianças Mas pessoal Não vamos esquecer Da Black Friday As empresas que eu trabalho Todas estão com listas De produtos da Black Friday Mas como eu falei A escassez de produto Está tão grande Que as listas De produtos baratos Da Black Friday Já estão acabando Os clientes estão chegando À frente Estão comprando E quem está deixando Para comprar em cima da hora Vai ficar sem Mas fica aqui Só para registro Sobre a Black Friday Estou olhando Para o meu site list Aqui Eu acho que eu já abordei Todos os assuntos Que eu queria abordar Nesse vídeo Então eu vou encerrar Por aqui E dizer que A partir de agora Também Eu vou estar mencionando O nome de alguns inscritos Aqui Meus amigos queridos Odeio o termo Seguidor Porque ele não segue ninguém Mas Eu vou começar Com aqueles Que são muito óbvios Depois eu vou Na galerinha Que nunca tinha me visto Na vida E está vendo Um conteúdo Que está gostando Os que são muito óbvios Eu mencionei No vídeo passado A Solange Que é a mãe Do amigo meu Do Edson Sampaio Que eu falei Que é um caba feio E é um caba feio mesmo Também vou mandar Um abraço Para o filho dele O Gabriel Damasceno Que falou que me assiste E o pessoal de casa Aqui Esposa Ana Paula Diogo Pierre Meu filho São seguidores Também fiéis O meu irmão Marco Jordão Que trabalha comigo Minha cunhada Ana Caroline Minha sobrinha Manuela Que não me assiste Mas eu quero falar Sobre ela aqui no vídeo E esses Eu tenho que deixar Um beijão aqui De coração Mandar um abraço Também para o Edson Vale Meu amigo Vale Que valezinho Que está morando em Niterói Também é um cara Que me dá muita força Fábio Medeiros Meu amigo Perninha Que eu sou apaixonado Amo de paixão E o Ender Leroy Também Outro grande amigo Grande vendedor Um dia eu vou ver Se eu boto o Leroy Para aparecer nos meus vídeos Porque ele tem experiência De sobra aqui Para falar sobre esse ramo E sempre me ajudou muito A gente sempre se ajudou Né Leroy Você vai poder dizer isso E é isso galera Obrigado por ter assistido Esse foi o vídeo de momento Um vídeo interno Para a gente quebrar Esse vácuo Esse gap Sem publicações Eu vou correr agora Vou editar ali rapidinho Vou publicar daqui a minutos Então vocês estão me vendo Muito próximo do ao vivo Eu sou feio pra caramba Mas Gosto de vocês E vou produzindo conteúdo Beijo Obrigado pela força Obrigado E até o próximo vídeo É Será que eu falei tudo Cara A gente entra aqui Essa cachorra aqui Vai acabar latindo Na plena gravação Ó Ó Sai Tchau Boa Tchau, tchau.